e fala galera do garagem rj beleza estamos aqui na box 940 para mostrar esse carro aqui para vocês um onix lpz 2016 1.4 e carro tem 106 cavalos no etanol 98 na gasolina câmbio automático de 6 velocidades tem detalhe da lanterna fumê as rodas nesse black piano com o diamantado você repara que botaram aqui a coluna da coluna b em black piano é um carrinho legal design bem bonito carro ainda bem moderno é o design dele bem jovial tem um farol máscara negra com esse detalhe azul lado e aqui ele tem um farol de neblina dianteiro com esse aplica que não é cromadinho aqui na frente do carro esse carro do amigo galera aqui ele é da box 940 esse carro está aqui na rua luiz beltrão aqui no bairro de vila valqueira aqui na rua luiz beltrão aqui a box 940 ele tem essa oficina aqui de pintura funilaria entrou de serviço para o seu carro e aí ele compra alguns carrinhos para revender e aí quando eles acham carro muito bom ele compra esse carro faz uma um polimento e deixa pronto para você usar o carro e aí ele coloca a venda aqui está esse onyx ltz 2016 muito bacana o carro carro 1616 a fibra desse carro se não me engano é 57 58 mil ele falou por 55 mil ele vende o carro se você quiser negociar entre contato contato dele eu vou estar colocando na descrição do vídeo então com carinho bem bacana aqui para você poder usar no dia a dia né para viajar também um carro bem confortável carro com câmbio automático o câmbio desse carro é bem confiável detalhe aqui do banco em tecido ó vou mostrar para vocês esse carro tá com gmv o detalhe da porta dele que você puxa para fechar a porta que você baixa os vidros ouvido um toque desce um toque sobe pé no freio o carro já ligou carro bem confiável o volante coisa está aqui em black piano painel do carro digital detalhe aqui da multimídia a gente tem a câmera de ré e sensor de acionamento ela não vira o ângulo nd e aqui trocas manuais temos aqui porta-objetos tomada 12 volts entrada usb freio de mão porta-objetos porta-copos o banco ele tem está ali no tecido com esse vermelho né no banco é um carro muito bacana galera você aí que quer um carrinho diferente aqui galera na multimídia você tem que pressionar mesmo senão ele ó tá vendo isso aqui são os botões físicos ó mas aqui ó esse aqui é só você encostar os de cá parece que fica também e tava apertando o botão só dá um toque aqui você aumenta diminui o volume do rádio é basicamente um botão touch né esse daqui é o da home da multimídia assim tem parte de telefone foto e vídeo áudio é bem interessante a parte de áudio aí você escolhe aqui a rádio esse é o my link 1 né que o pessoal chama que tem uma e link 2 que é o mais moderno esse aqui esse nome foi até 2015 2016 a partir de 2017 já era outro my link o som do carro é bom galerinha é muito interessante que tem porta-objetos deixa eu ver se ele ó só personal que ele desliga o rádio fica com esse display aqui mostrar para vocês aqui ó para sair do carro ele já mostra que o painel com oitenta e três mil quatrocentos e onze quilômetros tá carro do outro amigo nosso aqui tá venda tiver interesse só chamar aqui ó neblina dianteiro aqui acendimento farol regulagem de iluminação do painel aqui você abre para ter acesso ao capô detalhe do retrovisor aqui tá parte do sensor de ré e aqui iluminação do carro temos aqui quebra-sol com espelhinho aqui quebra-sol o carro com espelhinho também pqp o carro tem airbag frontal né já era obrigatório e aqui você tem um porta-luvas superior bem interessante mostrar que você da parte de trás dele ó aqui na porta você pode reparar tem os vidros elétricos tem um tecidinho aqui para você apoiar o braço né e o banco tem regulagem de altura regulagem da coluna tá e aqui na parte traseira mostrar aqui para vocês nós temos essa peça aqui só que é tudo uma peça só né um plástico os carros mais básicos tem disso mas você repara que o acabamento é bom carro 2016 83 mil quilômetros e aqui o vidro elétrico os comandos aqui embaixo aqui o detalhe do banco traseiro o banco traseiro tem rebatimento por aí quando você rebate ele ele tem que ter isso né então vai rebater o banco por completo não tem como ir alguém aqui na parte de trás ele não é bipartido o espaço aqui no banco de trás eu vou mostrar aqui para vocês olha aí o espaço é bom você pode reparar o detalhe aqui do teto ó tem um pqp com retorno suave e ali um porta-objetos né assim galera é um carro aqui na minha opinião vendo em vista hoje os carros como está o preço por tá vendo com 55 mil tu compra basicamente hoje um que o id desse ó que o id zero e que tá 58 hoje em dia né o que o id zen com aquela aquele desconto do governo então na minha opinião vale muito a pena você ver esse ônibus é uma baita opção hoje no mercado é um carrinho que vale a pena e esse carro tem um porta-malas de 280 litros e eu tenho que de combustível dele é de 54 litros eu vou mostrar aqui a vocês e tem parte do onde você vai abastecer o carro ele é flex gasolina ou etanol e aqui é parte do porta-malas você pode abrir pela chave no na distância você pode abrir na canivete e repara que ele botou a logo aqui pretinha né para ficar legal e aqui no detalhe do porta-malas do carro o antigo proprietário prefiro colocar aqui um cilindro de gnv não é o dos pequenos cilindros aqui é grande de 16 se não me engano metros cúbicos mas você não tem espaço aqui no na parte de baixo né do porta-malas e se você quiser você pode rebater o banco para botar algo ali né caso você não seja carregando ninguém aqui na parte de trás isso daqui você prende aqui ó se você quiser para poder quando subir o porta-malas já subir junto essa partezinha de cá e é isso vou mostrar aqui para vocês o detalhe da parte interna na minha opinião o onyx hoje usado o ltz é a melhor opção porque tem do manual tem ltz manual e tem o automático também porém o que vai oferecer melhor é pacote de recheio para você tanto de opcionais como os quatro vídeos elétricos o banco com melhor acabamento volante em couro então assim é mais interessante a lanterninha fumê vai ter roda de liga leve então é um carro mais bem completinho né bem mais trabalhado detalhe do falou para vocês ó é interessante carro legal compacto bom para primeiro carro também se você tirou habilitação agora quer comprar o primeiro carro carro é um carro de ótima opção ainda muito moderno visual bonito então não vai fazer feio vou mostrar para vocês ó se isso aqui tem um recurso onde você quando tranca o carro ó já sobe os quatro vidros e se você pressionar ó pressionei ele já abaixa os quatro vidros bem interessante né galera realmente vale a pena aí você dá uma olhada no onyx onde você também tem retrovisor elétrico aí que você puxa para abrir o capô o que o id que custa mais caro tudo bem que é zero mas não vai ter um retrovisor elétrico na versão zen e na minha opinião o onyx é bem mais carro que um que o vídeo né bem bacana esse carro vem com rodas aro 15 ele tá com o pneu a medida 185 65 aro 15 185 65 aro 15 mostra aqui vocês detalhe do capô onde está o motor 1.4 esse carro olha aí o detalhe do capô e aqui o motor 1.4 quatro cilindros tá vendo cada bobina é independente né cada aqui é uma bobina e aqui uma vela a bobina na vela você repara que o motor não tem vazamento tá todo sequinho a bateria ele a aqui você levanta para manter o capô do carro erguido esse carro aqui ainda tinha direção hidráulica o a partir de 2018 se não me engano já era direção elétrica então vale muito a pena você dar uma olhada no onyx ltz a plataforma galera é família 2 não o motor é família 1 e a plataforma é gama 2 eu confundi ele troquei aqui então o motor é família 1 e a plataforma é gama 2 bom falando aqui na parte de potência desse carro nós temos aqui 106 cavalos no etanol 98 na gasolina com 13 kg de torque em ambos os combustíveis esse torque está disponível a 4800 rpm ele trabalha com câmbio automático de 6 velocidades um código de um gf6 é um câmbio bem confiável e vem outros modelos da marca como spin cobalt não só no onyx aqui que estamos vendo carro com 83.000 km realmente bem cuidadinho muito novo você ligou o carro já pegou está aqui a vocês ó temos aqui a acho do limpador de para-brisa detalhe aqui da seta farol alto é uma coisa que eu quero mostrar você da parte de iluminação dele ó o toque sobe o vidro repara que ele fica todo azul as luzinhas quando você acende ó tá vendo tudo azulzinho as luzinhas dele do interior do carro possa que a parte traseira dele ó parte da lanterna ó e aqui na dianteira do carro e o carro é bem bonito e esse detalhe azulado dá um dá um charme quando você liga o farol à noite né fica bem interessante e agora mostrar que vocês o interior dele como que é a noite ó olha que interessante aqui você liga o ar-condicionado ó olha que bacaninha botar aqui o carro na vaga que a gente puxou o carro um pouco para frente para poder mostrar vocês ó ó câmera de ré e ele tem o sensor também ó tá vendo sensor aqui de proximidade ó e é isso galerinha espero que você gostou do vídeo já deixa o like se inscreva no canal tá visto aí o onyx ltz dois mil e dezesseis carro galera conta com suspensão macferson na dianteira e na de torção rígido que é uma suspensão mais convencional que a gente já vê por aí ele tem desembarçamento aqui na traseira e limpador de para-brisa tem ali o brake light quando você pisar no freio e aqui detalhe da carroceria do carro né você vê bem bonitinho e ele todo com essa coluna B em Black Peno como o carro tem seu filme então fica bem bonito ó o visual do carro fica mais estiloso né detalhe aqui da parte de trás do para-choque ó você viu o carro por debaixo todo alinhadinho galera ó então assim vale a pena é como falou eu não vou recomendar algo para vocês que eu não conheço então aqui de procedência de qualidade então se você quiser comprar esse onyx aqui procura que o pessoal da boxe 940 a gente ficou aqui na rua luz beltrão no bairro de vila valqueire contato do marcio na descrição desse vídeo fala pô marcio vir através do canal garagem j vi o vídeo do onyx se quero comprar esse carro vem aqui conhecer o carro ver de perto realmente você vai gostar do carro tá bem redondinho galera esse carro tem 3,93 de comprimento e 2,52 de entre-eixos esse carro tem 1,70 de largura e 1,48 de altura é um carro aí com boas medidas para o porte que é um carro compacto e você repara que ele também tem bastante espaço interno bem confortável bom do Chevrolet galera com os seus concorrentes do onyx né argo é hb20 parece que o hb20 é o que mais se aproxima do onyx em termos de conforto e espaço interno o peso total desse carro galera de 1.108 kg o peso total desse onyx ltz zero acendei em 12 segundos com velocidade máxima de 171 km por hora coeficiente aerodinâmico de 0,35 consumo no etanol 6,9 na cidade e na estrada 8,5 no etanol lembrando esse carro automático com câmbio de 6 velocidades já na gasolina 9,9 na cidade e na estrada 12,2 o consumo desse onyx ltz a autonomia desse carro na cidade com tanque cheio de etanol é de 373 km já na estrada 459 km com tanque cheio de etanol na cidade na gasolina esse carro tem uma autonomia de 535 km com tanque cheio de gasolina e 659 km com tanque cheio de gasolina na estrada esse carro tem corredentada a ejeção multiponto é uma mecânica bem robusta bem fácil a mecânica dele muita gente já sabe mexer na mecânica do onyx peça também é fácil deixar peça porque fabricou muito desse carro né inclusive quando mudou a geração do onyx teve a geração nova a partir de 2020 que já era o onyx turbo e tudo mais esse carro continua sendo vendendo como jóia né então você não tem lanterna para achar essas coisas sendo fabricada então é isso galerinha espécie de gostar do vídeo já deixa o like se inscreva no canal instagram do canal na descrição do vídeo interessados procura aqui a box 940 nosso instagram na descrição do vídeo arroba g rj021 e meio do canal garagem rjdigital21 arroba gmail.com é isso aí galerinha valeu